A CPI, como todos sabem e queria chamar a atenção de todos, vem cumprindo o seu papel e iluminando os porões do governo. Isso facilmente pode ser aferido pelo resultado das pesquisas recentes, que apresentam diagnósticos convergentes. A pesquisa de ontem, publicada em Veículos de Comunicação Nacional da XP, registra números superlativos de credibilidade inéditos na história das comissões parlamentares de inquérito. A sondagem mostra que 78% da sociedade conhece os trabalhos desta comissão parlamentar de inquérito. 8% em cada 10 brasileiros. Isso é um índice jamais alcançado na história do Parlamento Nacional, repito aqui. 63%, senador Girão, aprovam os resultados obtidos até aqui pela Comissão Parlamentar de Inquérito. E, observem, 69% da população atribui a corrupção das vacinas ao governo federal, diz a XP. A aceitação social, a audiência e a aprovação apenas renovam a certeza de punir os culpados. E eles existem. Isso, sim, nos diz respeito. Embora nós não tenhamos o apoio explícito nem do presidente do Senado, nem do presidente da Câmara dos Deputados, nós temos tido algumas dificuldades no encaminhamento das demandas, não da CPI, mas da própria investigação. Então, vamos lá.